Oi gente, tudo bem com vocês? Precisa mais um vídeo, tô aqui ó. A gente quase caiu na borda. Enfim gente, hoje nesse vídeo, nesse vlog, né, viemos aqui no shopping porque vamos provar. Olha só, isso aí foi a recomendação de vocês aqui nos comentários. Provar um lanche aberto. E é da... Fala o nome. Fala o nome. Maruda? Karina. Sim gente, é um lanche aberto. Não, ele vem num prato, sabe? Eles botam todos os ingredientes, joga-se no... Não, eu acho muito louco, já pensei em fazer isso algum dia. Você pegar os lanches, bota tudo assim num prato e comer num garrafo de um em um. É mais ou menos esse o lanche, gente. Se chama... Clube, sei lá o que, Karina. É esse o nome do lanche. E gente, esse aqui é o Karina. Karina. Gente, Karina é o nome da minha tia. O nome dela é Karina. É bem bonito aqui, tio. Aqui é tipo um Outback, sabe? Olha que bonito esse negócio. Só que ele é mais barato que Outback. Pelo menos eu achei. Ah, tem feijão. Pisa no Outback, só pra ter feijão. Aqui tem mesa de madeira, aqui ó. O chão também é bonito. É preto, tem negocinho assim ó. Laranja, bem legal. O tio me desafiou a falar inglês. Você tem. Eu tenho? Você sabe falar. Eu sei falar, tio? Olha, mostra aí ó. Eu sei falar. Good choices, great food. Boa escolha, boa comida. É isso mesmo? É isso, claro que é isso. Fala você agora. Ah, eu não sei nem... Nem português. Eu não sei nem português, quanto mais inglês. Inglês. Gente, aqui é muito bonito. Eu nunca tinha visto nenhum lugar, tipo esse restaurante e isso. Não sei se tem vários lugares, né? Mas só tem aqui nesse shopping. Eu não encontrei em outros lugares. Mas ele é bem mais barato que o Outback, eu achei. Gente, o lanche aqui, 31, vai pra 21. Será que não é tão bom quanto o Outback? Será que não vai? É bom comer. Eu vou comer uma... Ah, o tio pegou um suquinho ali ó. Já tá ali já. Jesus, que carpeirinha. Eu não. Seu bêbado. Gente, o tio pediu um suco, né? Um suco natural. Eu não vou tomar nada aqui. Se eu tomar, eu perco a fome. Laranja e acerola. Acerola. Acerola é um negócio? Outro negócio, né? Que em São Paulo é muito caro. Lá em Recife é tão baratinho esse negócio. Não tem canudo. Não, é só McDonald's que não tem canudo agora. Mas tio, você gosta de acerola? Eu gosto. É bom, né? Só que é um negócio, gente, que você não encontra aqui facilmente. Por exemplo, você não vai no mercado e encontra acerola fácil. Pelo menos eu, né? Onde eu moro, eu nunca vi acerola no mercado. Em nenhum mercado que eu fui. Olha, gente, o que tem aqui ó. Tem macarrão. Macarrão. Olha o preço do macarrão. 35 reais. É super caro. Menino, faz um negócio aqui ó. Com 2 reais. Aqui ó, também é macarrão vermelho. Só que é aquela coisa, né? Quando é feito por outra pessoa, fica sempre mais gostoso. E aqui, gente, tem um lanche aberto. Olha só que louco o lanche. Vem tudo, ó. Vem hambúrguer, vem queijo, vem pão, vem bacon. Vem isso aqui ó. Vem batata, vem creme. E olha esse preço, gente. Quanto é? É 31,50. 35. O mais caro é 36. É. No happy hour, gente, ele vai de 31 para 21. Gente, eu fico imaginando assim. Aqui tá falando. Entrada. Batata fita gigante. Eu não entendo esse povo. Como é que a pessoa come uma batata fita gigante antes do almoço, do jantar, sei lá. Eu já encheria barriga. Eu não teria estômago pra tudo isso. Então ó, isso aqui pra mim, batata fita gigante já seria a refeição completa. Aqui tá falando que é só a entrada. Então, gente, depois da espera, chegou o lanche. Tio, e aí? Tio, fala aí o que você achou. Ah, falei, né? Não. Eu pensei que era diferente. É, também pensei que era num prato. Ela falou lanche num prato, mas eu achei que fosse aberto. Mas é num prato assim ó, gente. Onde botam num prato. Ele não vem tipo assim, acompanhando batata. Você tem que pagar tipo 11 reais numa batata só, que vem assim separado, mas ela é bonita. Aqui ó. É o que, tio? É seco? Então, gente, o clube lá, o outro lá, o Mion, ela falou agora que ele não entra no Happy Hour. Então, vão ficar sem lanche aberto. Mas aqui, temos a batata. Aqui o lanche. Olha só como o lanche vem, gente. Muito bom. O lanche ele vem, ó, com a carne de verdade, ó. Dá pra ver? Vem com a carne de verdade. Mas será que é bom? Vamos ver se ele é bom. Esse é meio frio. Tipo, é uma carne, ó. Inteirinha, ó. Sabe quando você pega a carne? Tira do, sei lá, da panela e coloca no dedinho o pão e come. Tipo, bem caseiro. É mais ou menos isso. Mas não tem muito sabor, sabe? É um, sei lá, gosto de carne e só isso. Mais nada. Tipo, não tem aquele, ah, que delícia, que sabor. Ele é carne mesmo? É, é carne. Quer provar, tio? Eu acho que você pode provar. Que era ele sem sal. Prova aí, ó. Não, prova o hambúrgui. A gente hoje vai pegar uma hora de carne. Olha aí, tio. O que você achou? Mais ou menos. Mais ou menos. É. É uma carne bem natural, sabe? Mas não tem sabor de nada. Também, também não achei nada. A batata é muito boa. Gostei. Muito boa. Mas ela tá muito empurrada. Tem gosto de queimado também. Tá tudo, tá tudo assim. É queimado. Até o carro, até aqui, ó. Olha a Dália. Eu falo pra você. Eu não, não, não gostei de nada aqui. Eu também não gostei de nada. Não gostei de nada. Eu, por mim, foi uma coisa decepção. Por mim também. Tudo decepção aqui, ó. Não, não volto mais. Nesse lugar. A batata seria boa. A turma, a turma fala que eu tô reclamando. Mas o peça é louco. Tá horrível. Ó. O patimão agora aqui, essa pimenta. Ela é muito boa. É a pimenta geléia, sabe? Ela é doce. Então. Nota, tio. Qual nota te dá? Zero. Zero. Zero vírgula zero. Mais zero ainda. Eu não gostei. Odiei. Ah, eu dou nota dois. Tem nota dois. É bonzinho. Gente, estamos perdidos aqui, ó. No elevador. Temos que ir lá pra cima. Só que a gente botou aqui, ó. O G2, ó. Não foi. Ai, meu Deus. Até na agora. Até na agora, né, tio? Uh. E, gente, eu acho que esse foi nosso vídeo, nosso vlog de hoje. Ah, se o lanche fosse totalmente aberto, eu achei ele totalmente diferente, né, tio? É. Ou não? Ah, não. A batata tava queimada. E eu, pra falar a verdade, eu não gostei. Eu não gostei. Não gostei não, tio? Gente, é difícil eu não gostar de um lanche, porque lanche é tudo muito bom. Mas aquilo ali, não. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi um hambúrguer, sabe, lanche, assim, com uma carne e um bife, assim, inteiro. Eu achei estranho. Não é ruim, mas eu achei bem estranho. Se eu tivesse bem temperadinho, sabe, com aquela, sabe, bem gostoso, seria bom, mas... Enfim. E, ó, hoje. Hoje, hoje não, né? Esses dias aí. Esses últimos dias. Eu tô tentando, tô fazendo esforço, tô fazendo força pra tirar foto pro Instagram. Gente, não sei o que eu tenho, mas eu sou muito bloqueado, tipo, quero tirar uma foto, eu tiro mil fotos e nunca fica bonito. É por isso que eu odeio o Instagram. Eu odeio o Instagram, porque eu nunca consigo tirar foto bonita de mim. É possível tirar... Nem sei se não é possível. Não, gente. Eu vejo cada pessoa feia, né, tipo, nem tão bonita assim, e tiro um monte de foto, faz uma edição, fica perfeito. E eu não consigo. Eu sempre tiro foto, pra mim, sempre fica feia. É por isso que eu não posto nada. Faço meses e posto nada no Instagram. Mas eu vi um post lá no Facebook, super legal, tipo, é, um monte de gente, tem corpo, sei lá, fora do padrão, tal, não sei o que, tirando um monte de foto, mostrando que você pode ser, sim, bonito tirar foto, não. Ser feio, tirar foto, né? Pode sim, tio. E o pior, que antes eu era viciado no Instagram, eu amava. Eu tinha, em 2011, 2012, eu tinha Instagram, eu cheguei a 4 mil seguidores, né? Era big follow, mas tudo bem. Você falava sanguega, não quer? Eu falava instagua. É, instagua. Estagua. Estagua. Era big follow, mas pelo menos era, né? Tipo, eu seguia 10 mil pessoas e 4 mil me seguia de volta. É, é muita coisa, né? Tipo. Mas hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia eu tenho, é ó, eu tenho quase 50 mil. Por aí, 48 por aí. Mas hoje em dia eu já não, olha só que engraçado, naquela época que eu era doido pra ter seguidores, eu seguia um monte de gente e postava bem muito. Hoje que eu tenho mais seguidores, eu não posto nada. Que coisa, né? Mas enfim, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Pra gente gostar do vídeo, não esquece, dá uma curtida, se inscreve no canal e amanhã vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.